Gabriel, Cassiano, por favor, pode explicar melhor a lógica da reciclagem de ativos que a LOG faz? Claro que eu posso, só um pouquinho. A LOG, anteriormente começou a fazer isso com qual propósito? A LOG, para quem não está, pare a empresa que tem galpão modular, que trabalha com logística, especialmente galpão modular, fora de grandes centros urbanos e em áreas mais isoladas, mais distantes, de Minas Gerais, Minas Gerais é um estado, Cassiano, de Belo Horizonte, de São Paulo, Rio de Janeiro, de modo que acaba ajudando naquele last mile, ou seja, acaba ajudando naquele ponto mais próximo de outras regiões que não estão em grandes centros urbanos. Essa operação tem feito, desde o crescimento mais agressivo pós-spin-off da MRV, ela saiu de dentro da MRV, o quê? Durante um grande processo, durante um grande tempo, foi crescendo naturalmente e aí começou a fazer o quê? Pegar ativos que davam menor rentabilidade, estavam menos bem posicionados, fechando aqueles ativos dentro de um fundo de investimento imobiliário e liquidando aquilo para terceiros com um ganho em cima daquilo. Então, eu tinha o ganho de capital da venda de ativos que, para mim, tinham um valor menor do que o que eu estou passando à frente, isso é positivo, ganho de capital. E, além disso, aquele capital, quando voltava para a operação, era reinvestido em outras operações, em outros galpões, que faziam mais sentido econômico-financeiro. O que é ótimo, eu estou vendendo algo com um ganho de capital e aquele dinheiro está sendo realocado para construir um outro galpão que vai render mais grana de aluguel, mais grana por posicionamento e por aí vai, do que o que eu tinha. Então, eu estou substituindo algo que rende menos com um ganho de capital por algo que rende mais. Isso aí me envolve um tempo de construção, mas basicamente é isso. Nesse momento, o que acontece? Nesse momento, a gente atingiu um ponto ótimo de alavancagem, onde está, a gente viu, inclusive, uma redução no lucro considerável por causa da despesa financeira. Por quê? Porque, nesse momento, o mais relevante é crescer agressivamente, tomar mercado. A operação, por exemplo, todos os galpões dela, quando está um mês, dois meses para vir, já está tudo 100% locado. Então, é só ela querer produzir com agressividade que loca tudo. Eles sabem fazer muito bem o trabalho deles. E aí, nesse momento, o que acontece? A gente não tem mais o interesse, a operação, de continuar investindo, tomando capital no mercado, porque as condições são negativas. Tanto o Bolsa, tanto um follow-on seria negativo, quanto a alavancagem, dado que a gente já está ali com uma redução considerável na lucratividade da operação por causa disso, não problemático, mas é o custo de crescer agressivamente nesse cenário de juros. Nada mais do que o normal. De modo que a reciclagem vai ganhar cada vez mais foco. Então, já expliquei o que é reciclagem, mas o que a gente vai ter a partir de agora mais agressivamente? Justamente isso. Eu pego os ativos que menos me interessam. Eu tenho vários novos saindo, que são muito positivos. Eu começo a liquidar os que me dão um ganho menor do que eu posso vir a ter com o novo que eu vou fabricar. E aí, como é que você sabe? A empresa conhece o mercado e sabe onde é que eu tenho capacidade de cobrança maior, quais são as regiões que são mais positivas, tamanho de galpão que faz com que a economia de escala funcione mais positivamente, de modo que eu pego... A reciclagem de ativos consiste em... Pego os ativos que eu tinha, que são menos rentáveis para mim, menos interessantes para mim, estrategicamente. Por exemplo, se eu tenho um ativo aqui e eu vou construir um do lado, um terreno muito melhor e muito mais bem posicionado, esse daqui não tem por que ficar aqui, eu vou canibalizar a operação, certo? Então, assim, eu pego esse daqui, queimo ele através da venda, empacoto um ou vários desses num FII, num fundo de investimento imobiliário, passo para um gestor e vendo para frente com ganho de capital e o meu dinheiro vai na construção do próximo, no financiamento do crescimento futuro. Basicamente isso, espero ter sido claro.